Seja bem-vindo, que seja um momento de sucesso aqui no Palmeiras. Sou um jogador canhoto, um jogador técnico, de bom passe, tento sempre pifar os atacantes, não tenho medo de arriscar de fora da área e também tenho uma boa bola parada. Já estou à disposição. Se o Filipão precisar, já estou pronto para domingo.